E aí, qual que são os seus planos agora, Dinho? Então, tem... Nossa, vários projetos vindo. Agora, Dinho também tá no boxe. Entrei agora... Eu vi que tu até desafiou aquela briga do Cris. Eu conto aqui... Eita, ali foi o cabarelo da peste. Eu já estava assistindo. Aquela ali foi verdade? Então, algum... Mais ou menos. Alguma foi verdade, outros não. Porque a gente tem que vender a luta, né? Depois que aconteceu tudo o que aconteceu lá no podcast, e aí a gente teve que vender um pouco a luta, né? Teve que falar, ó... Teve que fazer umas... Mas aquela trita aconteceu? Aquela ali foi criada. Aconteceu. Aconteceu a treta. Aconteceu. Ele e o Lucas tentaram desestabilizar o podcast inteiro, falando um montão de coisa. O Lucas é meu amigo. E, meu... No final também acabei falando uma coisa que também não foi muito cabível ali na hora. E rolou toda a polêmica aí. Sim. Aí eu falei assim, bora resolver no ringue. Ih, já tinha feito convite também. Aí eu aceitei na hora. Saúde, minha vida. E, meu... Nossa. Obrigado. Eu aceitei na hora o convite. Eu já treinava. Eu gostava muito de treinar. No tanto que eu comecei a treinar quando foi antes de entrar pro Power Cup. Porque como era um reality de provas, então eu precisava muito de condicionamento físico pra poder fazer as provas. Então eu queria ficar na bala. Aí eu comecei a fazer muito aula de boxe. E a aula de boxe tem muito condicionamento físico, já tinha vontade de fazer. Enfim. Aí tem as músicas novas também pra sair agora. Várias músicas novas. Tem videoclipe pra sair. Mas eu tô muito, muito empolgado com essa próxima luta que vai vir agora. Pode falar com quem que vai ser? Pode, claro. Pode mesmo? É até... Exclusiva, inclusive. Exclusiva aqui, ó. Olha! A gente tem uma das exclusivas. Amamos exclusivas. Amamos exclusivas. Primeira mão, hein, meu povo. Então, ó. Dia 26 de agosto. Vai ser aqui em São Paulo. Vocês estão convidados. A plateia tá convidada. Vai rolar mais um Fight Music 3 agora. Dinho e MC Livinho. Mentira! Que legal! Sim. Vai ser Dinho, MC Livinho. Aí já prepara, né? Sim. Aí popó. Aí agora a gente não sabe se vai ser o Bambam, se vai ser o Naldo, se vai ser o Vendiz. Os caras estão nessa treta ainda. Mas dia 26 de agosto. Já tá confirmada a data. Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser muito top. Tem um sucesso. Nossa, eu tô treinando demais. Não vou ter que deixar a bichinha em casa pra ir treinar. E depois eu volto, ela tá como lá? Ô, meu Divo, não me chama não no final do pod pro ringue, viu? A não ser que eu vou pra levantar a plaquinha. Não tem aquelas gostosas, né? Você vai levantar a plaquinha. Não me chama pro ringue que eu não vou não. Porque ele tem mania de ir pro pod do povo. E no final chama o povo pro ringue. Aqui, meu filho, no meu ringue eu vou segurar a plaquinha, viu? Não, mas é isso. Eu tô muito empolgado. Eu tô treinando demais. Tô focando muito nisso. É mais uma etapa aqui da minha vida que eu quero entrar de cabeça nisso. Eu faço várias coisas. Eu dublo, eu canto, eu danço, eu jogo bola. Agora comecei a lutar também. E é isso. Agora eu não quero levar ela no dia, porque senão ela vai ficar desesperada. Não bata no meu homem. Não bata nele. Tchau, pelo amor de Deus. Eu não tenho... Tô vendo ainda, não sei. Não tem a cabeça pra ver se é outra coisa não, gente. Pelo amor de Deus. Tome daqui, leve daqui. Jesus amado. É um esporte de 100% contato, né? Então, tipo... Com o Cristian você ganhou. Sim, ganhei. Aí eu levei o cinturão, né? Eu fui campeão do evento. Aí agora é uma defesa de cinturão. Se caso eu perder, aí ele, né, passa pra próxima fase e aí entra outro lutador pra poder tirar o cinturão dele. Mas tá sendo igual aquela dança do Sabadão? Sim. Vai vir, vai tomar porrada e não vai levar cinturão nenhum pra casa. Vai ficar em casa esse cinturão que eu tô treinando demais pra isso. Tô focando 100% nisso. E se Deus quiser... Tá maria, gente. Já deu tudo certo. O recado foi dado, viu? O que é isso? Mirela nunca me viu desse jeito. É a primeira vez que ela me vê desse jeito. Tipo, ela me viu muito centrada na minha carreira musical. No estúdio. Tanto que ela sempre esteve comigo no estúdio. Ela ia pra todo lugar comigo. Acompanhava videoclipe. Só que agora, como ela tá grávida, tem que ficar mais em casa, tem que se poupar mais. Aí eu tô saindo pra treino. Eu tô fazendo... Às vezes, ó... Se você for ver bem, eu tô com o vermelho aqui. Com marca, né? É o spine, né? Que é tipo assim... Todo dia treina, dois a dois. E toma porrada. Às vezes eu chego em casa, vermelho. Aí é ladinho. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Não sei o que lá. É bom pro Enri e o Passarina aí, né? Porque o pai já tem o pai, meu filho. Já vai proteger já os perigos da vida. Vou ensinar ele. Jesus, você não vai ensinar... Segui o menino também. Deixa quieto, né, Mirela? Deixa quieto, né? O menino vai voltar cheio de problema pra escola que brigou na escola, não sei o que lá. Não, não. A gente vai ensinar ele correto, direitinho, pra não brigar na escola, entendeu? Só pra se defender. Só pra ficar de boa, né? É. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Música Música Música